Clive Thompson conduz a bola diante de Russell Westbrook e foto, Mark D. Smith usa Today Sports Reuters em um jogo tenso com uma rivalidade cada vez maior. O Golden State Warriors conseguiu vencer por 111 a 107 o Oklahoma City Thunder, fora de casa. O time segue sem contar com Stephen Curry que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e já está vetado da primeira rodada dos playoffs da NBA, a Liga Americana de Basquete. Foi preciso uma grande atuação da dupla formada por Kevin Durant e Cly Thompson para superar o desejo insaciável de Russell Westbrook por vencer o atual campeão a cada encontro. Durant marcou 34 pontos, 15 deles no primeiro quarto, pegou 10 rebotes e deu 4 assistências. Cly colaborou com 20. Draymond Green teve uma noite mais apagada do que o normal com 5 pontos e 8 assistências, mas converteu dois lances livres cruciais para o time a 10 segundos do fim. Westbrook fez de tudo para tentar vencer, ele terminou o jogo com 44 pontos, 17 no terceiro quarto, 16 rebotes e 6 assistências. Ainda conseguiu duas roubadas de bola, uma delas que ajudou a colocar o Thunder ainda em condições de se recuperar no jogo a pouco mais de 20 segundos do fim. Para os Warriors, o resultado não muda a sua classificação na competição, o time já garantiu a segunda colocação da Conferência Oeste. O Thunder pode se complicar na tabela ainda em busca de vaga nos playoffs. Para piorar, o próximo encontro é com o Houston Rockets, dono da melhor campanha da liga, no sábado. Campanhas Thunder, 45 v 34 d, sexto do oeste, Warriors, 57 v, 21 d, segundo do oeste, próximos jogos Thunder, contra os Rockets, sábado, em Houston Warriors, contra os Pacers, quinta-feira. Em Indianápolis, melhores momentos de Boston Celtics, 102 por 106 mil alquibax pela NBA em um jogo muito equilibrado, o mil alquibax venceu por 105 a 100 o Boston Celtics, nesta terça-feira, em casa. O grego Giannis Antetokounmpo marcou 29 pontos, pegou 11 rebotes e deu 6 assistências. Mesmo desfocados de muitos jogadores, entre eles, Kiri Irving, Marcos Smart e Terry Rosier, os Celtics ainda conseguiram chegar ao minuto final com chances de vencer. Jaylen Brau terminou com 24 pontos. Campanhas Bucks, 42 v 36 d, oitavo do leste, Celtics, 53 v, 24 d, segundo do leste, próximos jogos Bucks, contra os Nets, quinta-feira. Em New York Celtics, contra os Raptors, quarta-feira, em Toronto, com o show do Calouro Dennis Smith Jr., o Dallas Mavericks venceu por 115 a 109 e o Portland Trail Blazers, nesta terça-feira, em casa. O jogador terminou o jogo com 18 pontos, oito rebotes e oito assistências corondo sua atuação, com uma bela enterrada na reta final do confronto. Campanhas Mavericks, 24 v 54 d, décimo terceiro do oeste, Blazers, 48 v 30 d, terceiro do oeste, próximos jogos Mavericks, contra o Magic, quarta-feira, em Orlando Blazers, contra os Rockets, quinta-feira, em Houston Nuggets colocam fogo no oeste, o Denver Nuggets colocou fogo de vez na conferência oeste. Com 30 pontos de Nicola Joke, que time venceu por 107 a 104 o Indiana Pacers, nesta terça-feira, em casa, e igualou o número de vitórias do New Orleans Pelicans, oitavo colocado. O time tem uma derrota a mais e por isso, ocupa a nona posição, quinto colocado, Wilta Jess tem 45 vitórias e 33 derrotas. Campanhas Nuggets, 43 v 35 d, nono do oeste Pacers, 46 v 32 d, quinto do leste, próximos jogos Nuggets, contra os Timberuves, quinta-feira, em Denver Pacers, contra os Warriors, quinta-feira, em Indianápolis. Campanhas Nuggets, 43 v 35 d, nono do oeste, não tome oeste, não tome oeste.